Origem, o Golden Retriever é uma raça de cão que se originou na Grã-Bretanha, no século XIX. Foi criado inicialmente na Escócia como um cão de caça dedicado a recuperar presas aquáticas durante expedições de caça. Aparência, os Golden Retriever são cães de médio a grande porte, bem proporcionados e musculosos. Eles têm uma cabeça larga, orelhas pendentes, olhos castanhos expressivos e uma expressão gentil. Sua pelagem é densa, com pelos longos e ondulados, geralmente em tons de dourado, o que lhes dá o nome da raça. Personalidade de esta raça é conhecida por sua natureza amigável, gentil e confiável. Eles são extremamente sociáveis e se dão bem com pessoas de todas as idades, incluindo crianças e outros animais de estimação. Os Golden Retriever são notoriamente afetuosos e geralmente são excelentes cães de família devido à sua paciência e tolerância. Atividade física, assim como os labradores, os Golden Retriever são cães muito ativos que precisam de bastante exercício para se manterem felizes e saudáveis. Eles adoram correr, brincar e nadar e são ótimos companheiros para atividades ao ar livre, como caminhadas e jogos de busca. Cuidados, indevido à sua pelagem longa e densa, os Golden Retrievers precisam de escovação regular para evitar emaranhados e quedas excessivas de pelos. Eles também precisam de exercícios mentais, como treinamento e brincadeiras interativas, para estimular sua mente inteligente. Além disso, como são cães muito sociais, precisam de interação humana regular e podem sofrer de ansiedade de separação se deixados sozinhos por longos períodos. Saúde, os Golden Retriever são geralmente uma raça saudável, mas podem estar predispostos a certas condições de saúde, como displasia de quadril, problemas oculares e câncer. É importante manter uma dieta equilibrada, exercícios regulares e consultas veterinárias para garantir sua saúde e bem-estar ao longo da vida. Longevidade e com os cuidados adequados, os Golden Retrievers geralmente têm uma vida média de 10 a 12 anos, embora alguns possam viver mais. Em resumo, os Golden Retrievers são cães afetuosos, leais e ativos, que são ótimos companheiros para famílias e indivíduos que procuram um animal de estimação carinhoso e dedicado. Sua personalidade encantadora e sua disposição amigável os tornam uma das raças de cães mais populares em todo o mundo. Obrigado. Obrigado.